Coloquemos nossas vidas Para uma avaliação Com honestidade Que vem a verdade Que dentro do coração Como haverá felicidade Se no coração do homem Prevalece a maldade A humanidade necessita Que haja mais compreensão Não haverá povo feliz Se o homem não tiver Jesus No coração Conhecemos a verdade O que é bom, o que é mal Mas o egoísmo Nos leva a praticar o mal Conhecemos a verdade O que é bom, o que é mal Mas o egoísmo Nos leva a praticar o mal O que é bom, o que é mal Coloquemos nossas vidas Para uma avaliação Com honestidade Que vem a verdade De dentro do coração Como haverá felicidade Se no coração do homem Prevalece a maldade A humanidade necessita Que haja mais compreensão Não haverá povo feliz Se o homem não tiver Jesus Se o homem não tiver Jesus No coração Conhecemos a verdade O que é bom, o que é mal Mas o egoísmo Nos leva a praticar o mal Conhecemos a verdade O que é bom, o que é mal Mas o egoísmo Nos leva a praticar o mal O que é bom, o que é mal O que é bom, o que é mal O que é mal